Abaixa esse tom de voz É demais pra engolir só por calada Vossilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora Tá minha vida ou quer que eu chame um táxi? Conta pra ele o que você fez Uma mulher fonda virou sua ex De ser um bichão agora engole calado Outro valorizado Conta pra ele o que você fez Uma mulher fonda virou sua ex De ser um bichão agora engole calado Outro valorizado Quero pra você ter valorizado Simone Mendes Joga essa mãozinha pro céu, volta a mesa Até que eu não aceito Coloca dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir só por calada Vossilou, me perdeu, quer mudar Mas é tarde, vai embora Tá minha vida ou quer que eu chame um táxi? Conta pra ele o que você fez Uma mulher fonda virou sua ex De ser um bichão agora engole calado Outro valorizado De ser um bichão agora engole calado Outro valorizado Outro valorizado Que era pra você ter valorizado De ser um bichão agora engole calado Outro valorizado Que era pra você ter valorizado Outro valorizado